Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre dois livros da Rainha do Crime, Agatha Christie. Bom, os dois livros que eu vou falar são A Maldição do Espelho e A Mão Misteriosa. Eu resolvi fazer um vídeo só pros dois porque como são da mesma autora e envolvem a mesma personagem principal, eu achei que ficaria mais fácil de falar sobre eles. O primeiro livro que eu li foi A Mão Misteriosa e ela conta a história de um casal de irmãos que se muda pra uma cidade porque o irmão, ele tá passando por um tratamento médico então ele precisa de sossego e por isso ele escolhe uma cidade do interior pra se mudar e passar esse tempo que ele tá fazendo o tratamento. Porém, quando ele chega nessa cidadezinha, ele recebe uma mensagem estranha enviada por alguém que ele não sabe quem é e essa mensagem dizia uma coisa horrível sobre a família dele. Não digo horrível, mas enfim, era uma coisa que poderia ofender, mas ele não dá muita atenção pra isso. Porém, ele começa a perceber que mais pessoas além dele recebem essas cartas. Então eles começam uma investigação depois que uma mulher aparentemente cometeu suicídio. A narrativa vai ficar sobre o ponto de vista do irmão mesmo, então toda a parte da investigação e tudo mais a gente vai saber sobre o ponto de vista dele. E a Miss Marple, que é um caso que ela resolve, ela aparece só no final. Isso foi muito parecido com o que aconteceu no livro O Gato Entre Pombos, é um gato entre pombos, também da Agatha Christie, mas quem era o detetive do caso era o Hércule Pollard. Esses dois livros são muito parecidos, então, pelo fato de o detetive aparecer só no finalzinho pra resolver o mistério. E o que eu posso dizer? Esse livro aqui foi muito rápido de ler, ele é muito curtinho, tipo, muito curto mesmo. Ele tem 167 páginas e eu não pude descobrir a Miss Marple muito bem nesse livro. Então, por isso, eu decidi ler A Maldição do Espelho, que aqui sim eu consegui conhecer a Miss Marple como ela é e eu devo dizer que eu adorei o que eu conheci. Em A Maldição do Espelho, nós temos uma atriz muito famosa que está dando uma festa na casa dela, mas acontece que, de repente, ela cai do nada, morta. E a partir disso, mais assassinatos já começam a acontecer. E a Miss Marple, ela acontece perto da casa dela, isso tudo, da onde ela mora. E ela resolve se envolver com isso. E a Miss Marple... Miss Marple... E a Jane Marple, ela decide participar porque, bom, o crime aconteceu perto da casa dela e também ela está se sentindo muito inerte. Ela recebe cuidados de uma outra senhora na casa dela, porque ela já é uma senhora de idade, a Miss Marple. Então, ela decide se envolver nesse crime, porque ela... Se envolver na investigação da forma dela, porque ela está se sentindo muito parada, digamos assim. E esse livro aqui foi assim, é o que me conquistou. Esse mistério, ao contrário da Mão Misteriosa, é muito mais complexo também. O livro é bem maior que a Mão Misteriosa. Tá bem maior, eu não diria, mas assim. Enquanto esse livro tem 167 páginas, esse aqui tem 202. E, assim, umas 40 páginas faz uma grande diferença. Na Mão Misteriosa, o mistério, ele é muito melhor construído, digamos assim. É muito mais complexo. Nesse aqui, eu quase, assim, eu digo quase, consegui descobrir quem é. Eu sei que as pessoas têm a mania de dizer que não adianta você tentar adivinhar quem é o assassino das histórias da Catacrist, mas eu não vou deixar de tentar, e é que eu quase consegui. Bom, mas continuando. Nesse livro aqui, eu consegui conhecer a Miss Marple de maneira, assim, digamos, que ela fez eu me apaixonar. Porque essa personagem é muito debochada. Ela é uma senhora sarcástica, do jeito dela, claro, com aquele humor meio inglês, meio você tem que prestar atenção, porque senão você não vai achar engraçado. Mas a personalidade dela é muito boa. E ela, ao mesmo tempo que ela consegue ser tudo isso, ela consegue ainda ser muito educada, muito inteligente e muito pertinha, essa senhora. Porque essa moça, essa senhora que cuida dela na casa dela, ela fica achando que a Miss Marple é uma velhinha frágil que precisa ser isolada do mundo e uma bolha protetora. E a Miss Marple, ela faz uso desses pensamentos pra poder sair da casa e investigar os crimes. E eu achei isso muito legal, muito engraçado. Eu me apaixonei. E eu, obviamente, eu não fazia ideia do que tinha acontecido nesse aqui. Eu lembro que eu tive que ler duas vezes a resolução desse livro, enquanto esse aqui eu precisei ler só uma vez. Eu tive que ler. Eu li a primeira vez e o meu queixo meio que caiu. Porque eu nunca pensaria numa coisa assim, eu devo dizer. Acho que foi muito bem construída a história da maldição do espelho. E na segunda vez que eu li, eu consegui entender mais ou menos o que estava acontecendo. Aí eu imaginei a Agatha Christie sentada na cadeira dela pensando Hum, essa história aqui, ó, eu vou fazer e... Eu vou fazer desse jeito pra ninguém adivinhar o que vai acontecer. Eu fico imaginando ela fazendo essas coisas. Bom, o que eu tenho pra finalizar? Eu gostei muito mais da maldição do espelho do que da mão misteriosa. Mas valeu a pena a leitura dos dois. Eu adoro livro de mistério. Se eu gosto de livro de mistério, eu nunca vou achar que ele, digamos, tomou o meu tempo de alguma forma. Pra mim sempre vai ser algo muito bom. E eu estou muito ansiosa pra ler mais livros da Agatha. Com certeza eu vou tentar conseguir mais livros e ler logo, porque, nossa, é muito bom. Principalmente se eles forem parecidos com esse aqui. Esse aqui é louco, eu adorei esse aqui. Eu vou comprar uma versão não destruída, porque essa aqui eu comprei por 5 reais em um sebo. E essa aqui também. Então eu vou tentar achar versões mais inteiras dos livros da Agatha, pra poder continuar a minha leitura dos livros dela. Porque são muito bons. Ai, ai. Bem que a minha mãe me disse que a Agatha Christie era muito boa. Bom, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de perguntar pra você se você já leu a Agatha Christie, se você gostou dos livros dela, se você tem um livro preferido, e qual é ele, por favor. Responda aqui embaixo nos comentários as perguntas. E bom, é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero vocês em um próximo vídeo, e tchau, tchau.